Fala pessoal, Leonardo Pontes aqui, mercado de segunda-feira acabou de fechar, é mais um dia aí bastante tenso, né, Ibovespa caindo 12% e eu vim aqui pra falar pra vocês que esse tipo de evento é relativamente normal no mercado, tá? Então, obviamente, machuca assim, é realmente um dia às vezes difícil, especialmente se você tá ali no dia a dia olhando mas acho que vale lembrar especialmente que se você é um investidor pro longo prazo, um investidor que pretende ficar com um papel comprando empresas por 5, 10 anos, 20 anos se for o caso, é realmente um, esses momentos são momentos que fazem toda a diferença no seu retorno lá na frente, tá? Basta você olhar, por exemplo, o que aconteceu ali em 2016 quando realmente estava aquela grande crise ali do impeachment e quem comprou ali até hoje tá, surfou uma onda muito forte, ganhou muito dinheiro. Então, sem dúvida, é um período de volatilidade e se você tá desconfortável com as suas posições vale sim reduzir, se for o caso, porém, se você não precisa do dinheiro agora, eu particularmente tô mantendo minhas posições também sofri, também vocês sabem, eu tenho uma grande parte do meu capital invertido em ações e sem dúvida nenhuma, ninguém escapou desse choque, dessa queda que teve nessas últimas semanas, né? Então, a mensagem é que se você tá confortável e não precisa do dinheiro agora, vale sim manter sua posição por outro lado, claro, se você não tá confortável, é uma boa lição às vezes até pra poder a gente se conhecer um pouco mais eu particularmente, eu pratico o que eu falo, então, tô aumentando posição nesse momento porque eu acredito que os fundamentos das empresas, o fundamento macroeconômico, ele continua muito bom como eu falei, o mercado às vezes fica assim um pouco irracional, por exemplo, o custo do petróleo, ele é o preço do petróleo caindo, ele é ruim só pra quem tem faturamento ligado ao petróleo mas, por exemplo, pra quem tem custo ligado ao petróleo, na verdade isso é uma boa notícia e ainda assim você vê que todos os papéis caíram independentemente de o petróleo ser um ativo ou ser um passivo então, nesse sentido, eu acho que tá abrindo oportunidades em bons papéis a gente, inclusive, tá olhando pra fazer novas recomendações porque tem muita coisa aí que tá indo na manada e que não faz sentido pra gente, tá um forte abraço, essa semana tem uma nova edição e a gente volta a falar um pouco mais um abraço, até a próxima um abraço, até a próxima